Legenda Adriana Zanotto Apresado cidadão real, conforme combinado, continuamos com a série de entrevistas com as autoridades que têm, por delegação do nosso voto, o compromisso de defender os interesses de Nova Friburgo, quer seja no âmbito municipal, estadual e federal. Recentemente, conversamos com o prefeito municipal, o colega engenheiro Renato Pinheiro Bravo, como também com o deputado estadual Sérgio Loubak. E na edição da próxima semana, também conhecida como 3 de junho, estaremos conversando com o vereador Alexandre Cruz, presidente da Câmara Municipal. E nesta edição, conversaremos com o ilustríssimo e conhecidíssimo deputado federal, que já há alguns mandatos, representa Nova Friburgo e o estado do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados. Teremos a oportunidade de tomar conhecimento das ações, dos projetos, das demandas, esclarecer dúvidas acerca das suas manifestações, que são sempre polêmicas na tribuna da Câmara Federal. E aí tenho certeza que você já sabe de quem se trata e que sempre comparece aqui, quando convidado, prestando informações acerca do seu mandato, em que eu entendo, deve sempre privilegiar o interesse coletivo, em detrimento do interesse individual. Precisamos, cada vez mais, ter estas oportunidades no cenário estadual e federal. Nova Friburgo precisa ser tratada com o devido respeito que merece. A nossa cidade é incomparável. E neste mês, que comemora o seu 200º aniversário, que é um nome ótimo também para 201 anos, o nosso programa, já há mais de 11 anos, tradicionalmente, entrevista estas autoridades. Será um momento, portanto, de observar, de analisar e de concluir. Até porque, do outro lado da tela, tem vida inteligente. Com a proteção de Deus sempre de Santa Rita de Cássia, especialmente nesse mês que comemora a sua beatificação, e contando com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 27 de maio de 2019. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TVZoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias, o Plano Sabe está em sua vida A todo momento, o Plano Sabe só pensa em você Plano Sabe, o seu amigo de todas as horas Nova Friburgo mais verde Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use eco-bags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas três ações, em um ano você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio é BMA Estamos nos renovando para levar o melhor até você Mais comodidade, mais conforto, mais variedade Aproveite! A Giga Pharma, agora sob nova direção Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem pra você O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade Aqui tem muito mais vantagens. Giga Pharma, venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor Nas noites de segunda-feira, nesta ocasião, como também nas edições anteriores deste mês de maio Estamos conversando com as autoridades eleitas democraticamente Por delegação do nosso voto para defender os interesses de Nova Friburgo E região, obviamente, mas no que nos compete, sobretudo, precisamos comprometê-las cada vez mais Que o exercício dos seus mandatos defenda os interesses da nossa cidade Precisamos unir esforços, porque assim a situação exige E desta forma, queremos agradecer e cumprimentar o deputado federal Glauber Braga Seja muito bem-vindo, amigo A direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real se sentem honradas com a sua presença Você que sempre atende os nossos convites É bem verdade que precisamos equacionar a sua agenda O horário Que é complicada Mas sempre conseguimos Até porque a população assim também espera e agradece Júlio, eu que te agradeço mais uma vez Por estar tendo aqui a oportunidade de conversar contigo Prestar contas, bater papo E a minha saudação a todos os telespectadores de Friburgo Que estão sempre também acompanhando o seu programa Certamente, amigo E aí, nós temos uma pauta bastante interessante Mas já quero lhe provocar no seguinte sentido Os cenários políticos estão muito tensos Tanto no que se refere à administração municipal Recentemente tivemos a votação de um pedido de impeachment do atual prefeito Como também no cenário estadual e sobretudo no federal Quando você tem a oportunidade de conviver muito próximo de todas essas movimentações Mas já quero lhe apresentar a seguinte manifestação do governador de estado, Wilson Witzel Abre aspas Não existe crise no governo Existe crise no Congresso Que não está acostumado a trabalhar sem propinas e sem cargos Fecha aspas Isto posto, queremos ouvi-lo Acho que o Wilson Witzel está tentando já se apresentar como sucessor natural da política bolsonarista E ele nem está escondendo isso Ele já deu declarações públicas de que quer sair do governo do estado do Rio de Janeiro Para ser candidato a presidente da república Que disse que manifestaria essa vontade ao próprio presidente Acho que inclusive fez isso Eu nunca vi isso dar certo Quem está começando a exercer o cargo de governador do estado Já está preocupado com a eleição futura de presidente Como também João Dória Como também Dória O Dória é um pouquinho mais vacinado É mais sabido no jeito de se colocar Diz que ainda não é o momento Exato Mas também Eu não tenho dúvida que é um que vai tentar Fazer com que esse espaço político Que é representado pelo governo Bolsonaro De uma das estruturas que lhe dão apoio Vai ser disputado por vários candidatos E pelo próprio Bolsonaro Que pode querer ser candidato à reeleição Ao final do período de quatro anos Na minha avaliação, Zuri Tem quatro estruturas que dão sustentação ao governo Bolsonaro E a declaração do Witzel Vai para disputar uma dessas estruturas Você tem uma estrutura Que é a representação da agenda econômica Que é a agenda Paulo Guedes Que na nossa avaliação É uma agenda de desmonte da Constituição de 88 Das garantias sociais Com reformas, entre aspas, e privatizações Tem uma segunda agenda que dá sustentação Que é a de ampliação do estado penal, policial, punitivo Que na nossa avaliação é também uma ampliação do estado de exceção Representado pela agenda Moro E tem uma terceira agenda Que é a agenda dos fundamentalismos diversos E aí você tem Damares Você tem os filhos do próprio presidente da república O Bolsonaro tem dobrado a aposta Para canalizar energia para essa estrutura E tem uma quarta base de sustentação Que são os militares Que têm acompanhado com diligência, paciência Que atravessam, inclusive, as outras estruturas Uma dialoga com a outra Então acho que quando o Witzel dá uma declaração como essa Ele, de fato, o que está fazendo É disputar a terceira estrutura Que são dos fundamentalismos diversos E para quem o Bolsonaro tem dobrado a sua aposta Também nas suas declarações E nas suas manifestações via Twitter, por exemplo Porque, na prática, quando você vai ver A forma como o próprio Witzel procurou dar sustentação A sua base de governo na Assembleia Legislativa Ele foi muito pragmático, né? Ele deu declarações e apoiou o candidato do Partido dos Trabalhadores André Siciliano a presidente da Assembleia Legislativa Ele está fazendo um discurso nacionalmente Mas, ao mesmo tempo, está formando uma base De sustentação pragmática na Assembleia Legislativa Para mim, é a disputa política que está em jogo Com esse tipo de declaração E nessa mesma vertente Você tem se manifestado, como sempre o fez De maneira bastante firme Em todas as ocasiões Especialmente mais tensas Da política nacional E Suas declarações acerca Da situação da Venezuela Entre outras Provocam críticas Rejeições Embora eu entenda que o contraditório É saudável, incomoda Mas faz parte do processo democrático E, recentemente, numa votação Você se manifestou Contrário A tutela Do Ministério da Justiça Sobre o COAF Sim Que é um órgão de controle da administração financeira Extremamente fundamental Na operação Lava Jato Qual foi o seu entendimento Acerca dessa questão? Eu posso dar uma explicação técnica E posso dar uma explicação política E as duas? Posso dar as duas também Mas não vou ter problema Do ponto de vista político De botar o pé no acelerador Sim Inclusive para Poder não ser um causador de polêmica Mas permitir esse contraditório Para quem está em casa Poder formar as suas próprias convicções Certamente Do ponto de vista técnico Se você for fazer uma avaliação Pelo mundo Órgãos com características Como a do COAF Normalmente estão Nos ministérios da fazenda Da economia Essa é uma realidade Finanças Essa é uma realidade mundial Que foi alterada no Brasil Para dar atendimento específico A presença de Moro No Ministério da Justiça Essa é a explicação de natureza técnica Do ponto de vista político Eu não vou fazer movimentos Para fortalecer A estruturação Da ampliação Do estado de exceção Que na minha concepção Está representado Pela política Que vem sendo colocada Em prática pelo Moro E que pode Tendo mais instrumentos À sua disposição Utilizá-los Para chicotear adversários E para blindar aliados Objetivamente COAF Se tornou nacionalmente conhecido Por conta de quem? Por conta de Flávio Bolsonaro Exatamente Das movimentações financeiras De Flávio Bolsonaro Como deputado estadual Na Assembleia Legislativa Na época O COAF Estava em qual ministério? Ministério Da Fazenda Da Fazenda Houve Erro Equívoco Ou abuso Por parte Do COAF Na demonstração Das declarações Ou Na explicitação Do que foram As movimentações De Flávio Bolsonaro Isso é ele que vai ter que dizer E vai ter que contestar Na justiça Com direito ao contraditório Que é próprio De quem responde A qualquer tipo De procedimento Mas O Moro No Ministério da Justiça Com o COAF Sob a sua Batuta Seria utilizado Como instrumento De blindagem Do filho Do Presidente da República? Eu não posso afirmar Mas não posso negar Na dúvida Vamos deixar o COAF Onde ele já estava Que era no Ministério da Fazenda Para que esse tipo De procedimento Como O que é realizado Pelo COAF Não tenha A instrumentalização Política Do governo Bolsonaro De Moro Como uma realidade Prática Você está no seu quarto Mandato Sim Correto? Correto E desta feita A Câmara dos Deputados Teve uma renovação De 54% E o Senado Federal Uma renovação De 85% Lógico que você Já tem experiência Adquirida Por esses anos Na Câmara dos Deputados Qual a sua percepção Deste momento De início De governo Porque o que se observa Através do noticiário Especializado É que falta Articulação Falta habilidade Falta experiência Política No trato Dessas relações Entre os três poderes O que preocupa Ainda mais Acho que tem Três blocos Mais ou menos Delineados Com variações Entre eles Hoje Na composição Da Câmara dos Deputados Você tem O bloco De oposição Do qual Eu faço parte PSOL PDT PSB Partido dos Trabalhadores Rede PCdoB Esse é um bloco Nesse bloco Você está falando De 100 a 150 Deputados Federais Você tem Um segundo bloco Que é o bloco De adesão Automática Às pautas Do governo Bolsonaro Que hoje Praticamente É o PSL E alguns Outros parlamentares Que estão Em outros partidos Mas não tem Um bloco Partidário Além do PSL Que dê Essa sustentação Imediata A gente está falando De quantos A gente está falando De aproximadamente 100 parlamentares Um pouco menos Do que isso E você tem O chamado Centrão Ou partidos De centro Como eles preferem Ser chamados Que tem como Principal liderança De articulação O Rodrigo Maia Tem figuras Como Artulira Que é Do PP Mas quem exerce Influência Comando Articulação É o Rodrigo Maia O Rodrigo Maia Ele vai procurar Colocar em pauta Independentemente Da relação dele Com o governo Bolsonaro A agenda econômica De Paulo Guedes O governo Bolsonaro E a sua base Vai querer colocar Em prática Principalmente Aquelas medidas Que tem Uma relação direta Com os fundamentalismos Diversos Por exemplo Na minha avaliação Ele dialoga Diretamente Com a sua base Inclusive Anterior A ser eleger Presidente da República O decreto De flexibilização De armas de fogo De maneira Quase que Restrita Irrestrita E você tem Um bloco De oposição Que sabe Que não tem O poder De pautar matérias Quem faz isso É a presidência Da República E a presidência Da Câmara Dos deputados Mas que vai Procurar Articular medidas Para que Você tenha Menos Perda Perda de direitos Perda de direitos Colocada em prática Pelo bloco Do centrão Como pelo bloco Bolsonarista Então a oposição Nesse período Ela tem Deve ter Como principal Tarefa Reduzir danos De uma política Que ela não tem Condições De pautar Porque quem tem Poder de pauta É a presidência Da República E é a presidência Da Câmara Dos deputados Agora É claro que Quando você se articula Com o povo Com os movimentos Você passa A exercer Maior pressão Para conseguir Também pautar Matérias Que no primeiro momento Poderiam ser Consideradas Inviáveis Só com o número De deputados Que tem uma posição De 100 a 150 Parlamentares Por exemplo Nos cortes Na educação Pública 30% De contingenciamento Em uma parcela Das verbas Que são chamadas Discricionárias O governo Teima dizer Que está falando Especificamente De 3,5% Do conjunto Do montante Do que tem O Ministério Da Educação Mas quando você Vai fazer uma análise Da realidade De cada universidade De cada instituto Federal Você tem instituto Com cortes De 50% Tem outro Com corte De 30% E é corte De fato Porque seria Contingenciamento Se você tivesse Economicamente Um indicativo De que há Uma alteração Possível Desse cenário E que aí Você vai ter Então a liberação Desse dinheiro Todos os dados Econômicos Inclusive Do próprio Governo Dão A indicação Contrária Que a tendência A você finalizar O ano Com uma projeção De PIB Menor Do que a Que se projetava No início Do governo Então isso Se transforma Em corte Quando você Teve no dia 15 Grandes manifestações Nacionais Isso fez com que Você ampliasse A possibilidade De votar Matérias Que são De interesse Do fortalecimento Da educação Pública Mas ainda assim Quem tem o poder De pautar É o governo E o presidente Da Câmara E nessa análise Dessas movimentações Qual é O entendimento Do deputado E obviamente Também do seu bloco De oposição Acerca Da famigerada E me parece Ainda mal explicada Reforma da Previdência A gente tem uma posição Júri Que é Contrária A aprovação Da reforma Da Previdência Explico Um dos principais Argumentos Utilizados Pelo governo Para que essa matéria Seja aprovada É o combate A privilégios E não é difícil Com cinco minutos Mostrar Que esse argumento Do governo É falso É mentiroso O governo Manda uma proposta Para a Câmara Dos Deputados Que altera O acesso As pessoas Que ganham Benefício De prestação Continuada BPC Que é Nacionalmente conhecido Popularmente conhecido Como LOAS Quem é que recebe BPC Por ter Por ter Um quarto De salário mínimo Também de renda Por pessoa Na família Combinado Com idade mínima De 65 anos De idade De 66 67 anos Que ganhava Um salário mínimo Pedreiro 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 E que ganha Em um mercado De trabalho No mercado de trabalho Que é altamente Rotativo Ter 40 anos De contribuição Para ter acesso A aposentadoria integral Se não fosse o bastante Eles querem mudar O regime de pagamento De aposentadoria No Brasil Hoje a gente tem Um regime De repartição Quem é que tem A obrigação De fazer O pagamento De aposentadoria O patrão Empregador O trabalhador E o governo Por isso é repartição O governo Entra com uma parte O trabalhador Entra com outra O patrão Entra com outra Eles querem alterar Para um regime De capitalização Onde só quem Seria responsável Pelo pagamento Da aposentadoria Seria o trabalhador Com a gestão Dos recursos Depositados Por ele Por um fundo Que pode ter Participação Do poder público Mas com características De fundo financeiro Ou com a gestão Sendo realizada Pelos próprios bancos Qual é o país Que eles dão Como um exemplo De que Foi feito O regime De capitalização Que teoricamente Teria dado certo O Chile O Chile de fato No período Da ditadura De Pinochet Com a inspiração De Milton Friedman Que é um teórico Ultraliberal Da escola De Chicago Realmente mandou Uma turma Para lá E eles Instituíram Uma reforma Da previdência Priorizando Um regime De capitalização Dados Dados oficiais Do Chile Hoje Demonstram Que mais de 90% Das pessoas Que estão Aposentadas Se você faz Uma conversão Para a moeda brasileira O salário mínimo Lá seria De 1.200 reais E mais de 90% Dois aposentados Ganhariam Se você faz Uma conversão Para a moeda brasileira 600 reais Dados oficiais É claro Que essa conta Ela não é Matemática Do tipo 2 mais 2 São 4 Porque você tem Que levar em conta O custo de vida Aqui no outro país É diferente Certamente Mas na prática Você está dizendo Que no Chile Hoje Mais de 90% Dos aposentados Ganham aproximadamente Metade de um salário mínimo Isso não é bom Para o Brasil Na nossa concepção E joga Por terra É por água abaixo A tentativa Do governo De dizer Que essa reforma É exclusivamente Para combater privilégios Então a gente tem Uma posição contrária A aprovação Dessa reforma Da previdência Que foi encaminhada Por Paulo Guedes E Jair Bolsonaro Nessa sua análise Bastante Eu diria Ponderada E do outro lado Da tela Nós temos Vida inteligente E as pessoas Absorvem conhecimento Informação De utilidade pública Aqui no programa Cidade Real E fazem O seu melhor Juízo De valor Um outro aspecto Conforme você disse No início Uma outra estrutura É destas propostas Que tendem A atender As demandas Os anseios As expectativas E as necessidades Do Ministério da Justiça Que são conhecidas Como leis de combate A corrupção Ao crime Ao crime organizado No chamado pacote Moro Exato Explico Vou começar por uma Objetivamente Que o presidente Falou muito No período Da campanha eleitoral Que foi o chamado Excludente De ilicitude Exatamente Que é Na prática Uma autorização Para matar Não só De forças De segurança Tem inclusive Pessoas Da área Do direito Advogados Que tem uma posição Mais garantista Sobre esse tema E que fazem até A defesa Quando você não está Tratando de agente De segurança Mas lá Explico Na proposta Que foi mandada Pelo Moro Diz que Se você Cidadão Comete Um crime Um homicídio E você Diz Que o fez Porque estava Naquele momento Possuído Por forte Emoção Você pode Solicitar A sua absolvição Ou a não aplicação Da pena Baseado Nesse Sentimento E o mesmo Acontecendo Para Autoridades Policiais O que me parece É É Uma Um sentimento É Comum A Todo e qualquer Ato de violência Qualquer que seja Normalmente Normalmente As crimes são passionais Exato Não E o ser humano Ele está tomado Por forte emoção Não há como Cometer um ato Desse Estando equilibrado Imagino Essa é uma das propostas Que está no pacote Que foi apresentada Por Sérgio Moro Falando de autoridade policial E falando também Do conjunto Dos cidadãos Isso Para a gente É muito preocupante Tem mais A proposta Ela Joga Com Uma lógica De ampliação Do encarceramento Como se Esse Fosse É O meio De diminuir Todos os problemas Relacionados A segurança Pública No Brasil Quando na nossa Avaliação As unidades Prisionais Brasileiras Hoje São uma parte Significativa Do problema Que levam A ampliação Da violência E não o contrário Explico Hoje a gente tem No Brasil De 600 a 700 mil Pessoas Presas Se você tira Uma fotografia Passam pelas unidades Prisionais Brasileiras No período de um ano Em torno de um milhão De pessoas Dessas Só trabalham Ou estudam Nas unidades Prisionais Aproximadamente 10% Das pessoas Eu apresentei Um projeto Que deu muito O que falar Inclusive No período Da campanha Eleitoral Exatamente Que alguns Amigos me Diziam o seguinte Deixa para apresentar Esse depois Da eleição Não Quero me apresentar Por completo Se alguém Quiser Votar em mim Que saiba No pacote Que está votando E o que era o projeto Quando você explica As pessoas compreendem Falar isso Pensei que fosse outra coisa Porque a manchete era Deputado do pessoal Quer pagar férias 13º salário Fundo de garantia Para os presos Exatamente Mas não explicava Que era um projeto De incentivo Ao trabalho E ao estudo Nas unidades Prisionais Por quê? Porque hoje A lei de execuções penais Já estabelece lá Que se você trabalha Numa unidade prisional Você tem acesso A 3 quartos De salário mínimo Só que muitas empresas Se utilizam Da mão de obra De unidades prisionais Empresas privadas Inclusive Sem fazer o pagamento De direitos Que possam ser considerados Básicos Inclusive para que Quando aquela pessoa Saia da unidade prisional Ela não volte Para a reincidência O que hoje É muito comum Quem é que dá Trabalho Para quem passou Por uma unidade prisional Para um ex-detento Então se a pessoa Consegue aprender Um ofício Na unidade prisional E ela consegue também Ajudar a sua família De dentro da unidade prisional Para quando sair Ela conseguir trabalhar A possibilidade De você diminuir Os índices de violência É muito maior Então o nosso projeto Dizia isso Foi inclusive Recebendo ex-detentos E professores De unidades prisionais Brasileiras E o projeto dizia Que a pessoa recebesse O seu salário mínimo Por trabalho Do jeito que falavam Parecia que era Com dinheiro público Majoritariamente E que era para todas As pessoas que estavam Nas unidades prisionais O que não era Mas a gente já está Acostumado também Com esse tipo De distorção Que acontece principalmente Nos memes E a gente tem que conviver Com isso E tem que ter a capacidade De dialogar com as pessoas E explicar o que é Bom, mas eu entrei Nesse assunto Para falar do pacote Moro O pacote Moro Ele dobra a aposta Na lógica Que na nossa avaliação Está dando errado No Brasil Que é a lógica Do hiperencarceramento Uma das maiores Populações carcerárias Do mundo Crescente Principalmente relacionada A política de droga E você Nos últimos anos Teve Uma ampliação Da sensação De segurança Das pessoas Mesmo com a ampliação Do encarceramento Não Não, pelo contrário Você teve uma diminuição Dos índices de violência No Brasil Não Os principais índices Cresceram Nas mais variadas Regiões brasileiras O pacote de Moro Não fala Absolutamente Nada Sobre ampliação Da inteligência Para diminuição Dos índices De violência O pacote de Moro Não trata De políticas Preventivas A possibilidade De ampliação Da violência Então ela Dobra a aposta Numa mesma lógica E com uma preocupação Que eu tenho Que é a seguinte O governo está Flexibilizando O acesso Das pessoas A armas de fogo Uma das armas Que foi autorizada Inclusive No primeiro decreto Do Bolsonaro Era um fuzil De uso Até então Restrito O mesmo governo Que incentiva A pessoa A poder Portar um fuzil É o governo Que está dizendo Que as pessoas Devem ser Abatidas Se estiverem Portando Esse tipo De armamento Ou seja Você libera Para que a pessoa Ande com um fuzil E diz Mas se a autoridade Policial De alguma forma Verificar alguém Portando esse fuzil Ela deve abater Essa pessoa Ou seja Ela deve matar Ou seja Ela deve estabelecer A pena de morte Nesse tipo de caso Isso pode levar A uma situação E uma circunstância Que a gente já Está vivenciando De ampliação Do faroeste Há pouco tempo Foi um músico Que morreu Com seu carro Alvejado Por mais de 80 tiros Exatamente Agora foi um professor De artes marciais Numa comunidade Acaba de acontecer Também um menino Que estava No complexo Da Maré Com uniforme De colégio Era uma pessoa Que estava andando Com um guarda-chuva E esse guarda-chuva Foi confundido Entre aspas Então Com armamento Esse tipo De política Que não Estabelece O tema Prevenção A ocorrência Da violência Não nos parece A aposta Adequada Para a diminuição Dos índices Que são graves No Brasil E principalmente No estado Do Rio de Janeiro E aí você poderia Me perguntar Mas quais são As propostas De vocês então Mas então Quais são as propostas De vocês então Vamos lá Vou levar um tempinho Mas vou tentar Objetivar Falando sobre O assunto Primeiro A gente não tem No Brasil Um controle De acesso A arma de fogo Pelo território Nacional Que seja efetivo Todo mundo sabe Que no estado Do Rio de Janeiro Boa parte Dos armamentos No Rio de Janeiro Não tem fábrica De arma Ou de fuzil Boa parte Dos armamentos Entram Pela Bahia de Guanabara Exatamente Aproximadamente Só 10% Das cargas Que entram Pela Bahia Com o acompanhamento Da fiscalização Da guarda portuária Podem ser Revistadas Ou seja Por conta Da pouca Estrutura física Para esse Tipo de trabalho A própria O próprio Ministério da Defesa Tem um programa Nacional De controle De fronteiras Programa esse Que teve a diminuição De recurso Para sua aplicação Ao longo dos últimos anos Ponto um A gente acha Que era importante Investir nesse tipo De trabalho Segundo A gente acha Que é fundamental Discutir a realidade Das unidades prisionais Brasileiras Com políticas De prevenção Falei aqui De política De emprego Mas a gente tem também Um plano nacional De educação Nas unidades prisionais Porque quanto mais Você investe Em educação Menor o índice De reincidência Nas próprias unidades Não dá Na nossa avaliação Para discutir Diminuição da violência Em um plano nacional Sério De redução De homicídios Avaliando as áreas Que são consideradas Entre aspas Mais vulneráveis Estabelecendo Políticas Públicas Para aquelas Regiões Já tem um projeto Inclusive do pessoal Também que está Tramitando nesse sentido Na Câmara dos Deputados E tem um assunto Que pode ser considerado Polêmico Mas que para a gente É fundamental Não dá para discutir Diminuição da violência Na nossa análise Sem você ter uma discussão De política de droga Onde política de droga Seja considerada Prioritariamente Algo que tem que ser tratado O uso abusivo De drogas Como uma questão séria De saúde Pública E não como uma questão Só de ampliação Do Estado Do poder de polícia Na nossa avaliação Exemplos internacionais Como de Portugal Como do Uruguai Precisam ser analisados A partir também Da realidade brasileira Isso não pode ser Um tabu Para a nossa discussão Muito bem Depois do intervalo Retornaremos Conversando Com sua excelência O deputado federal Glauber Braga Que comparece Se manifesta Sem qualquer Milindre Ou constrangimento E o programa Cidade Real Tem sido assim Eu sei que E tenho certeza Que muitos Se sentem Incomodados Com algumas Entrevistas E opiniões Que são aqui Emitidas Mas continuará Sendo assim Conforme disse O contraditório Incomoda Mas é democrático E o programa Cidade Real Que está atingindo Aproximadamente Seiscentas Entrevistas Sempre teve Esta missão Esta saga Esta finalidade Levar até você Informação De utilidade De utilidade Pública Para que você Faça A sua melhor Conclusão E o seu Juízo De valor Depois do intervalo Continuaremos Aí tratando Do cenário Municipal Não saia daqui Afaste-se Do seu controle Remoto Somos feitos De muitas mãos De muitos braços E abraços Somos feitos De fios Equipamentos Somos feitos De meses E momentos Somos noites Em claro Dias corridos Somos feitos De choros E risos Somos sirenes Somos silêncio Somos alívio Somos gemidos Somos adultos Somos só meninos Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo Cuidar de você Esse é o plano Sua frota Ou seu veículo Rastreado em qualquer lugar Com tecnologia Sistal Tudo em tempo real Com diversos controles E relatórios Exclusivo atendimento local 24 horas Sistal Tecnologia em segurança Para sua empresa Casa e veículo Acesse tvzoom.com.br E fique por dentro Das principais notícias De Nova Friburgo É o jornalismo De 19 anos Com a marca TV Zoom Agora também Em um portal De notícias tvzoom.com.br A sua notícia Na internet Programa Cidade Real Credibilidade Imparcialidade Informalidade Um toque de bom humor Também Nas ondas Da Rádio Conselheiro FM Quando através De uma parceria Muitíssimo Bem consolidada Este programa É reapresentado Na íntegra Naquela emissora Às terças-feiras Às 20h E aos domingos E aos domingos Às 11h Da manhã Sintonizando Seu rádio Em 87,7 MHz Ou pelo site Rádio Conselheiro FM Ou também Pelo aplicativo Da emissora De rádio Disponível No Google Play Também Quero neste momento Registrar E agradecer As ilustríssimas Presenças De Dona Maria Adélia Conhecida Pela carinhosa Alcunha De Dedé E também De Tamara Castro Que Não pouparam Esforços Para ajustarmos A agenda Do deputado Para que aqui Comparecesse Não é simples Não é Fácil Porque Isso precisa Contemplar Várias Atividades E compromissos Do deputado Como também Acontece com Outras autoridades Mas quando isso É tratado No âmbito Do cenário federal A situação Merece Muito Traquejo Muita habilidade Mas Conseguimos E aqui Fica o meu registro O meu agradecimento Para ambas as meninas Que estão nos prestigiando Aqui com a sua audiência Deputado No que se refere As relações municipais Por vezes Observamos Que O ilustre Deputado Se faz mais presente No município Em outros momentos Nem tanto Embora Para aqueles Que acompanham Os trabalhos Do poder legislativo Tenham conhecimento Das agendas Qual é o relacionamento Do deputado E aí Trato da questão Institucional Não me Refiro As pessoas Com o ilustre Prefeito municipal Isso é uma relação Institucional Logo que O Renato Bravo Eu fui candidato Contra o Renato Bravo Nas últimas eleições Fiquei em segundo lugar Perdi Por 4% De intenção de voto Na chapa Que era eu E o Cláudio Damião Como vice E logo que acabou A eleição O Renato Bravo Foi Ao meu gabinete Em Brasília Eu até brinquei Com a Letícia E a Camila Que estavam lá No gabinete Falei assim Olha Elas ficaram satisfeitas Com a sua eleição Porque senão Não ia ter mais gabinete Em Brasília Mas recebi ele De maneira Polida Respeitosa Como prefeito Eleito do município E ao mesmo tempo Recebendo demandas Apresentadas por ele De emendas Que deveriam ser colocadas No orçamento E como aquele ano Normalmente a gente faz Emenda participativa Que a comunidade define Onde os recursos Devem ser aplicados Mas sempre em ano eleitoral Fica mais difícil Até para não misturar as coisas Parece que você está fazendo isso Para angariar Apoio eleitoral E a gente colocou No orçamento Boa parte das emendas Que foram solicitadas Pela prefeitura municipal Trouxe até aqui Uma relação Júri para você Depois se você quiser Dar uma olhada Certamente Aí tem o histórico Das emendas indicadas Pelo nosso mandato Para o município De 2010 a 2019 E tem as emendas Indicadas No último ano Parte delas Inclusive solicitadas Pela prefeitura municipal Aconteceu por exemplo Da gente ter indicado As emendas Que foi uma promessa De campanha Do atual prefeito Da construção Da ponte De conselheiro Paulino A gente indicou A emenda Infelizmente a prefeitura Teve dificuldade No encaminhamento Da proposta De maneira adequada Para que o recurso Pudesse ser liberado Acho inclusive Que isso foi feito Ou não foi encaminhado Por maldade política Acho que foi Uma dificuldade De gestão Administrativa Por parte do município Até porque Se não fosse assim Ele mesmo Não tinha encaminhado A solicitação Certamente Para que a verba Pudesse ser disponibilizada É claro que a gente A gente acha ruim Porque Hoje a gente sabe Que o orçamento Municipal Não dá conta De atender A todas as demandas E quando você perde Emendas federais Que poderiam estar Sendo disponibilizadas Para dar o mesmo Tipo de atendimento Ou seja Um atendimento Relevante Importante É muito ruim Perder isso Mas a gente Presta contas Quem quiser Inclusive conhecer Todas as emendas Não é Tamara Indicadas Não só para Friburgo Mas para todos os municípios A gente tem detalhado Lá no nosso site Que é www.glauberbraga.com.br E aí o nosso atento Diretor técnico Também conhecido como Marconi Júnior Daqui a pouco Vai gerar Esta informação No rodapé Do seu monitor Que na minha época Era conhecido como Televisão E aqui neste documento Iluso deputado Informa que entre 2010 e 2019 Sua excelência Indicou 29 milhões 916 mil E 350 reais De emendas Parlamentares Para a cidade Quero só repetir Para o nosso diretor O endereço do site www.glauberbraga.com.br E aí quem está assistindo Pode perguntar Mas aonde? Cadê? É o que eu quero lhe indagar Aonde? Como? Quais foram aquelas Que foram originadas Em Brasília E que não chegaram aqui E porque houve Ineficiência Incompetência Da administração pública Municipal No acompanhamento No atendimento Das exigências Porque trata-se De dinheiro público E aí os critérios São muito rigorosos Inclusive eu já fiz Isso algumas vezes Quando a prefeitura Não aplica de maneira Adequada os recursos O que eu faço? Faço o encaminhamento De uma representação Do Ministério Público Federal Para que possa fazer A análise de responsabilidade Mas eu vou dar aqui Alguns exemplos Se você chega hoje No lar Abrigo Amor a Jesus Até hoje Os veículos Que são utilizados Para que eles Transportem Mercadorias Roupas Para as pessoas Que são atendidas Pelo lar Esse veículo Foi de um encontro De emenda participativa Onde eles votaram As pessoas Escolheram E os veículos Foram comprados E entregues Para o lar Abrigo Amor a Jesus Num convênio Com a Secretaria De Assistência Social Da Prefeitura Se você chega hoje Aqui na UF Na Universidade Federal Fluminense Boa parte Dos equipamentos Para o curso De biomedicina Fonoaudiologia Odontologia Foram comprados Com uma emenda De um pouco mais De 500 mil reais Indicada pelo nosso Mandato também Está lá Ou seja Em funcionamento A disposição Da comunidade local Mas também Se você for Fazer uma avaliação Da quadra Da área de Lazer Para o condomínio Terra Nova Que é importantíssimo Fundamental Até porque Ali é uma região Que precisava ter Atividade esportiva Intensa Infelizmente O projeto Não foi encaminhado Da maneira devida E esse recurso Não foi disponibilizado Por conta Do não encaminhamento Adequado Do projeto Por parte da Prefeitura Então Quem quiser conhecer Tintim por Tintim Verbas encaminhadas Verbas perdidas Quem não fez Ou quem não Deu cumprimento A sua parte Lá no nosso site Está tudo Bem explicado Existe Uma estrutura Municipal Que tenha Interface Direta Com o seu gabinete Em Brasília Acompanhando Esses dobramentos Até porque Obviamente Você é deputado E representa o estado Do Rio Na Câmara dos Deputados Mas sobretudo Com vínculos Especiais Com Nova Friburgo A gente tem lá No nosso mandato A Alice Que ela é responsável Especificamente Pelo acompanhamento Da área de projetos E sempre se articula Secretaria de Projetos Especiais Das Prefeituras E a gente faz questão De documentar tudo Ou seja Teve um prazo Que não foi cumprido A gente manda O documento Para que fique formalizado Para que amanhã Não diga Ah, foi o mandato Que não fez Ou teve esse problema O que aconteceu Então a gente tem Tudo isso bem documentado Qualquer informação Que você quiser Zuri Sobre Emendas parlamentares Não só para Friburgo Mas para os outros municípios Dona Alice Lá no nosso gabinete Está à sua disposição E à disposição De qualquer morador De Friburgo Que queira fazer Uma visita Ao gabinete Que fica ali Na avenida Conte Bittencú 38 Para ter informações Já fica a sugestão De pauta Inclusive Porque ela conhece Bastante da matéria Obviamente Agora Deputado Tratando um pouco Mais de aspectos Políticos Qual é a sua Avaliação E precisamos Tê-las É importante saber Como pensa O deputado federal Que nos representa Em Brasília Acerca da atual Administração municipal A reclamação Ela toma proporção Ela tem sido Cada vez mais crescente Com Os cidadãos Cada vez mais insatisfeitos E de que forma Que o deputado Também percebe Esta administração Que já cumpriu Dois anos e meio Do seu mandato O que eu imaginei Que seria o governo Do Renato Primeiro Quais eram as candidaturas Que disputavam A eleição na cidade Uma candidatura Do Renato Apoiado pelo Onei E pelo Jairo Pelos empresários Pelos empresários Da cidade O empresariado O grande empresariado De Friburgo As maiores empresas Sempre tiveram Um poder político Importante Na disputa eleitoral Certamente Sempre tiveram Sempre tiveram Ou com seus próprios candidatos Ou apoiando Algumas candidaturas Em determinadas eleições Isso ficou mais sutil Mas normalmente Esse é um peso Inegável E o Renato Foi o representante Dessa corrente política Dessa corrente de pensamento Que tem força eleitoral Em Friburgo A nossa candidatura Foi uma candidatura Que procurou Representar prioritariamente Os anseios populares Do mesmo jeito Que minha mãe Quando foi candidata Prefeita de Friburgo Ela tem A maior votação Que tinha Sentido um prefeito municipal Até aquele momento No município Em contraposição A duas candidaturas Uma que tinha mais apoio Das elites locais Das elites empresariais E uma candidatura Que era a representação Da máquina Que era a candidatura Do Paulo Era a candidatura Do Paulo E o Renato Abirrame Naquela época Teve um apoio Mas naquela eleição Esse apoio Como vinha De um embate Muito acumulado Entre Paulo Azevedo E Heródoto Historicamente O Paulo Azevedo Tinha ganhado Uma força E uma projeção Que tinha diminuído O peso eleitoral Do empresariado Das elites empresariais Friburguenses Então ficou mais diluído Naquela primeira Eleição Em que minha mãe Foi eleita Mas inegavelmente Uma liderança Popular E com voto Popular Nas camadas populares Nos bairros populares De Friburgo Quando você faz Uma avaliação Do cenário E da votação Foi o que aconteceu Foi a linha De pensamento Prioritariamente Que a minha candidatura Procurou representar E eu acho que a gente Venceria aquelas eleições Se não fossem Dois movimentos Que atingiram Com muita força A nossa candidatura O primeiro movimento Foi o voto Do impeachment Que majoritariamente A cidade Era a favor E que eu assumi Uma posição Contra majoritária Que era contrária E não fiz um voto Em cima do Moro Fiz um voto De afirmação E não me arrependo Nem um pouco Daquela posição E além disso Ataques muito Fortes Principalmente Em relação A pauta E agenda Que é chamada De costumes Associadas A defesas Que são realizadas Pelo pessoal Ataques muito Fortes Por exemplo A defesa Que o pessoal Faz dos direitos Da população LGBT É muito meme Viralizando na cidade Em relação As nossas posições Naquele período Da campanha eleitoral Acho inclusive Que a gente perdeu Uma parcela significativa Do voto popular A partir desses ataques Senão a gente teria Vencido as eleições O que eu imaginei Que seria o governo Renato Um governo Que conseguisse Aglutinar As elites locais E dar continuidade A uma corrente De pensamento Que teve como Último dos seus Representantes Com densidade Política Era Otto Ben de Mello Só que o Renato Não conseguiu Fazer Isso Ele não conseguiu Ou seja Hoje é uma administração Que eu já sabia Que nem teria Densidade No movimento popular Nas associações Moradoras Nos bairros Mas não é Uma administração Também que tenha Conseguido Aglutinar As elites Empresariais Locais Ele não conseguiu Fazer uma coisa Nem outra Por esse motivo Eu acho Que em primeiro lugar Ele tem uma fragilidade Uma dificuldade Muito grande De conseguir fazer Com que esse projeto Sem uma identidade Clara Tenha continuidade Na eleição Daqui a dois anos E considero a administração E falo isso Respeitosamente Não quero aqui Estabelecer Uma disputa De natureza Pessoal Faz uma administração Administrativamente Sendo redundante Fraca Fraca Sem uma capacidade De conseguir Estabelecer Uma diferença Concreta Donar a sua própria Administração Pelo que eu tive De notícia Não tenho certeza Disso Não estou aqui Afirmando O Onei continua Fiel A administração Do Renato Mas o Jairo Se descolou Há algum tempo Exatamente Não conseguiu Aglutinar Aqueles atores Que o apoiaram No período Da campanha eleitoral E que exercem Influência Sobre um conjunto De outros atores De maneira Em Nova Friburgo Com força eleitoral Relevante Exatamente Nós estamos Já caminhando Para a reta final E pelo que Temos conhecimento Também De fontes Extra-oficiais E que são Preservadas Obviamente Temos aí Neste momento Cerca de 12 Pré-candidatos A prefeitura Municipal Evidentemente Que depois Isso vai sendo Devidamente Composto Existe uma Depuração Uma filtragem Uma negociação Uma negociação E para as urnas Entendo que Se tanto Teremos a metade Deste conjunto E aí Lhe faço A pergunta Clássica Nessas ocasiões O iluso Deputado Será candidato Nas próximas eleições Municipais Ou Também Irá Proferir Aquela Resposta Clássica Em que Seu nome Está à disposição Do partido Se doutor Saudade Fosse candidato A prefeita De repente Eu ia Pletear Ser o candidato A vice Dela Mas como Ela não é Candidata Não é Não será Ela não será Candidata Nessas eleições Eu também Não serei Candidato A prefeito Nessas eleições O nosso Pré-candidato A prefeito Do pessoal A prefeitura De Nova Friburgo É Cláudio Damião E que Certamente Já deve Estar se movimentando Com a devida Antecedência Nessa articulação Como ainda Como uma pré-candidatura Obviamente A gente não pode Ter qualquer Articulação Definida Pela justiça eleitoral Que seja Diferente daquilo Que manda A legislação Exatamente Que prevê Que a candidatura Seja oficializada Nas respectivas Convenções Sim Agora eu acho Fundamental Zuri Só aproveitando Esse tema Pois não Que haja um grande esforço Da nossa parte Para buscar Uma articulação E uma unidade Das forças De oposição Em Nova Friburgo Já não é fácil Ganhar Da máquina Administrativa Se tivesse unidade E das forças políticas Que a gente comentou Aqui durante o programa Num processo de divisão Não que seja impossível Mas isso fica ainda mais difícil Então Eu também vou Fazer força Para que a gente Possa ter Um trabalho De unidade Entre o campo Progressista A esquerda Friburguense E nós apresentamos O nome Pra estar Nessa mesa De discussão Do nosso Valoroso Companheiro Já vereador Por duas vezes E meu Candidato a vice Na última eleição Cláudio Damião Não fugi de nenhuma Você nunca pode Amigo O bom de entrevistá-lo Que como também outros Não fazem restrição De pauta Claro E isto fica comprovada Porque não Não tratamos De uma pauta preliminar Apenas tratamos Da sua presença E da sua participação E aí minutos antes Trocamos figurinhas E você Não faz qualquer restrição A censura A qualquer tema Como não fez Tratou de todos Como deveria Tratar Eu quero me privilegiar Da sua presença Para remeter Um fraternal abraço A senhora A sua mãe Deixe comigo Doutora Maria Da Saudade De Medeiros Braga Vou tentar Enquanto o programa Está indo no ar De repente Eu vou estar jantando Com ela hoje Excelente Remeta beijo Para ela Um abraço fraternal Como também Para o seu pai Roberto Ela que sempre Também Me atendeu Nas solicitações De entrevista E compareceu Eu tenho brincado Que ela Hoje é 100% neta E meu pai É 50% neta 50% li 50% TV Câmara Enquanto eu estou Na sessão Está ele Mandando mensagem Fazendo observações E o fato Dela ter vindo Ao seu programa Algumas vezes Você não tenha dúvida Que gera Algum ciúme Aqui Na TV Zoom Porque tem um outro Amigo apresentador Que já reclamou Comigo várias vezes O nosso amigo Modesto Que ela não foi Ao programa dele Mas Isso ainda Pode acontecer Essa sua Pimentinha No final Da conversa Foi sensacional Amigo Eu sei disso Gera ciúme Inveja Mas aqui Aí trata-se De outras Relações Mais sensacional Amigo Essa foi Para dar o toque De humor Nesta gravação Precisamos encerrar Definitivamente Agradecendo Como fazemos No início A Deus E a Santa Rita De Cássia Pedindo que Continuem Abençoando Protegendo E iluminando Estas autoridades Que por delegação Do nosso voto Tem o comprometimento De defender Os interesses De Nova Afriburgo Que é o que nos une Cuidem-se bem E até a próxima edição Este e outros programas Você assiste No aplicativo TV Zoom Tchau Tchau